A ação do amor é capaz de transformar toda uma existência aparentemente perdida em um bálsamo iniciático de uma nova jornada. Agora, aos que entenderam e entendem a mensagem do Cristo sobre o amor, estão aprendendo a corrigir-se em todos os conformes da vida, em todas as áreas e setores de atividade em que cada um desempenha o seu conhecimento. Jesus, o Cristo, demonstra seu amor quando ele permite à humanidade, que erra, uma oportunidade de regeneração e de cura, dentro do tempo de cada um, diante do momento em que o ser está. O amor é a sublimação da elevação de um ser que vai deixando para trás. Todas as vibrações contrárias ao amor, que vão se ligando cada vez mais à fonte do amor da Terra, Cristo Jesus. Por amor, todos os irmãos dedicados mundialmente em socorrer a humanidade encarnada, desencarnada, desdobrando-se em trabalho e em serviço, em prol do restabelecimento da vida, da saúde e da compreensão sobre a fé, dentro deste novo começo, em que se depara a humanidade. Sinais dos tempos estão chegados para todos e dentro deste tempo divino, a cura vem sendo trazida à humanidade pelo apelo daqueles que não perderam a fé diante dos embates da vida. A luz do conhecimento liberta a humanidade de continuar cometendo erros junto aos seus, junto aos povos e nações. E pela vibração do amor, a capacidade divina vai sendo aplicada na humanidade e despertando a cada um a esse momento regenerador que é oferecido a partir deste momento. O benefício é transmutado, é plasmado através das águas que são fluidificadas através dessa nanotecnologia tão utilizada a palavra do momento, para restaurar toda a rede funcional do sistema nervoso central, responsável pelos comandos da funcionabilidade de todos os órgãos. O amor por amor é responsável por esta regeneração trazida pelo Cristo para todos vós. agir, pois, com simplicidade, com verdade, para que os dias vindouros sejam brandos diante das ações que cada um realiza. O amor vem restaurando a vida, fortalecendo o conhecimento, dignificado pela fé na vida de cada um. Agradecei, pois, agradecei, pois, a Deus, agradecei, pois, a Maria, Mãe de Jesus, por todo esse trabalho bendito, de união entre as duas humanidades, a fim de trazer o alívio corretivo e preventivo a todo o planeta. o amor de Jesus cura, o amor de Jesus cura, o amor de Jesus cura, o olhar de Jesus cura, e Jesus olha por todos nós, sem exceção, inclusive aos incrédulos, inclusive àqueles que zombam, que, em sua rebeldia, ao final de uma jornada, encontrarão o amor do Pai Celestial também, e prontos para reiniciar sua missão na Terra. Bem-vindos a este campo de luz, bem-vindos sob o manto protetor de Nossa Senhora. E o bem, e a verdade, e a justiça divina, atuará na vida de cada um.